Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Foi sacerdote, guia e mestre do povo santo do Senhor, como prelado e como sábio, da vida ao dom lhe preparou. Oremos para que, bondoso, peça perdão para os faltosos, e sua prece nos conduza, do céu aos cumes luminosos. Amém. 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 Ouvi cantos de festa e de alegria, e exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados, e apagai todas as minhas transgressões. Criei em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um Espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me como Espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Da morte como pena, liberta em mim, e minha língua exaltará vossa justiça. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louco. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto, rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Sede benigno, conscião, por vossa graça, reconstruí Jerusalém e os seus muros, e aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em vosso altar. Demos glória a Deus, Pai, onipotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Foi contra vós, só contra vós que eu peguei. Ó meu Deus, misericórdia e compaixão. Conhecemos nossas culpas, pois pecamos contra vós. Os meus olhos, noite e dia, choram em lágrimas sem fim. Pois sofreu um golpe horrível, foi ferida gravemente, a virgem filha do meu povo. Se eu saio para os campos, eis os mortos à espada. Se eu entro na cidade, eis as vítimas da fome. Até o profeta e o sacerdote, perambulam pela terra, sem saber o que se passa. Por acaso, a vossa alma desgostou-se de cião. Porque feristeis vosso povo, de um mal que não tem cura. Esperávamos a paz, e não chegou nada de bom. E o tempo de rever-nos, nós só vemos o terror. Conhecemos nossas culpas, e as de nossos ancestrais. Pois pecamos contra vós. Por amor de vosso nome, ó Senhor, não nos deixeis. Não deixeis que se profane, vosso trono glorioso. Recordai-vos, ó Senhor, não rompais vossa aliança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Conhecemos nossas culpas, pois pecamos contra vós. O Senhor, somente Ele é nosso Deus. E nós somos o Seu povo e Seu rebanho. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Se envie ao Senhor com alegria. Ride a Ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos Seus. Nós somos Seu povo e Seu rebanho. Entrai por Suas portas dando graças. E em Seus átrios com hinos de louvor. Dai de graça, Seu nome bem dizer. Sim, é bom o Senhor em nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ao Deus que é, que era e que vem. Pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor, somente Ele é nosso Deus. E nós somos o Seu povo e Seu rebanho. Lembrai-vos de vossos dirigentes que vos pregaram a palavra de Deus. E, considerando o fim de sua vida, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e por toda a eternidade. O Senhor, somente Ele é nosso Deus. Quando o Senhor nos corrigir, imitai-lhes a fé, Pくださいmão, abrigar os inimigos. E nosuri Pic Widem-lhes a fé, 1 e 3S que nos corrigirão à deerотachos. Glória ao Pai e ao Filho, e ao Espírito Santo. Colocaste sentinelas, vigiando o vosso povo. Não sois vós que falareis, é o Espírito do Pai, que em vós há de falar. Amém. Na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos, e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. E o juramento a Abraão, o nosso Pai, de conceder-nos que libertos do inimigo. A Ele nós se vamos sem temor, em santidade e em justiça diante dEle. Enquanto perdurar em nossos dias, serás profeta do Altíssimo Menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os seus caminhos. Pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente. Para iluminar a quantos jazem entre as trevas, e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Demos glória a Deus, Pai, onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Agradeçamos a Cristo, o bom pastor, que deu a vida por suas ovelhas e lhe peçamos Apacentai, Senhor, o vosso rebanho Cristo, quiseste mostrar vosso amor e misericórdia nos santos pastores Por meio deles, seja sempre misericordioso para conosco Apacentai, Senhor, o vosso rebanho Através dos vossos representantes na terra, continuais a ser o pastor das nossas almas Não vos canseis de nos dirigir por intermédio de nossos pastores Apacentai, Senhor, o vosso rebanho Em vossos santos, que guiam os povos, sois o médico dos corpos e das almas Não cesseis de exercer para conosco o ministério da vida e da santidade Apacentai, Senhor, o vosso rebanho Pela sabedoria e caridade dos santos, instruístes o vosso rebanho Guiados pelos nossos pastores, faze-nos crescer na santidade Apacentai, Senhor, o vosso rebanho Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ó Deus, conservai no vosso povo o espírito que animava São Carlos Borromeu Para que a vossa igreja, continuamente renovada e sempre fiel ao Evangelho Possa mostrar ao mundo a verdadeira face do Cristo Que convosco vive reino Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém 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 Obrigado.